e aí pessoal seja bem vindo ao meu canal conto de sonho hoje eu vou estar querendo deixar para vocês pessoal o significado de um beija-flor entra dentro da sua casa eu já havia feito um vídeo falando sobre algum significado de alguns passarinhos entrando na casa porém eu vi muito comentário né sobre beija-flor entrando dentro de casa e a pessoa queria saber algum significado específico né então nem muitos acredita nem que o beija-flor ele traz mensagem de paz a partir do momento que ele entra dentro da sua casa às vezes ele entra rapidinho dentro da sua casa e sai entendeu às vezes o beija-flor ele traz presença assim de alegria para a casa da gente a missão do beija-flor é distribuir alegria beija-flor são vistos como mensageiros do mundo superior de acordo com as lenda esse espaço frutua no ar e pode entrar em dimensão muito diferente da nossa então muitos acreditam que os beija-flor traz cura e luz divina e oferece alegria amor e sorte para aqueles que se aproximam do passarinho mas muitas vezes ele se aproxima de você naquele momento que você está dentro da sua casa e o passarinho se aproxima de você mesmo que ele se aproxima e voa ele já está trazendo aquilo para você já está trazendo cura luz e paz para dentro da sua casa então tem muito significado positivo o beija-flor entrar na sua casa primeiro significado positivo né a partir do momento que ele entra dentro da sua casa é que ele traz leveza física então né os beija-flor né são animais leves de pouco peso essa leveza nos transmite mensagem né de uma vida livre de tudo aquilo que nos sobrecarrega e nos torna infelizes triste e cheio de carga emocionais que nenhum bem nos faze então né também nos inspira né a mantermos vidas iluminadas livre de dúvida preocupação e medo quando temos uma existência leve permitindo ao nosso espírito a liberdade devagar e para diferentes lugares assim como beija-flores segunda mensagem que ele pode estar querendo trazer para dentro da sua casa seria a da eu vou falar mais devagar a da adaptabilidade então né os beijaflores são considerados o menor espaço no do mundo né com média mais ou menos de 5 cm de comprimento e peso de 200 gramas ou seu tamanho e peso facilita que voem sem esforço e permite realizar um incrível movimento acrobático no ar para esse espaço né é fácil voar em qualquer de qualquer sentido desejado ou mudar a direção e velocidade em segundo essa habilidade dos beija-flor é um lembrete de quando devemos ser adaptável em nossa vida é necessário que sempre estejamos disposto a recuar em algum movimento seguir em frente com nossos planos anos ou analisar situações diferente diferente né ponto de vista mudando rumo quando se se mostra necessário você às vezes mudar algum rumo seja da sua vida né ou de alguma coisa que você possa estar fazendo entendeu mas sempre mudar para algo que você vê que vai dar certo para você três a persistência então né um dos principais ali o alimento né do beija-flor né a nequeta né das vezes flor né elas estão sempre em busca do lado doce da vida persistindo em sua procura mesmo em meio da dificuldade sua persistência é uma inspiração para a nossa vida por muitas vezes né desistimos de encontrar aquilo que desejamos rapidamente sabe que a vida é cheia de doçura você apenas precisa saber aonde procurar essa é uma das mensagens que o beija-flor pode estar trazendo para dentro da sua casa então às vezes naquele momento de crise você pensa que acaba não encontrando a doçura da sua vida e também né pode estar ligada né a tipo assim você uma fase de carência nem procurando a pessoa da sua vida nem o beija-flor também pode trazer essa mensagem para você de que um amor pode chegar à sua porta é um modo de dizer não quer chegar à sua porta depois você também precisa procurar é isso aí a mensagem então infinidade então né ao voar essas áreas do beija-flor né ela se move em um padrão que remete ao símbolo do infinito número 8 esses padrões nos ensina que o tempo nada mais do que uma ilusão da mente o que nos motiva a pensar considerando outras razões além do tempo a cura o passado focarmos né nossa atenção e consciência no momento que no momento presente pois é o único que temos garantido 5 então nem a profundidade o beija-flor são equipado com um bico longo e estreito então né e língua ainda mais longo isso remete isso permite né que isso atravessa a parte mais amarga das flores e alcance a doçura que se esconde em seu interior fazendo analogia né com nossa vida então né som ensinado aí além das aparências das primeiras impressões quando analisamos coisas ou pessoa superficialmente nós nos privamos de enxergar a verdadeira essência que encontra no núcleo que nos permite nem chegar além de uma possível amargura inicial 6 também traz mensagem de alegria para dentro da sua casa quando o beija-flor às vezes visita a sua casa então né o beija-flor é só um pássaro feliz que voa de flor em flor motivado pelos seus objetivos e vive plenamente seguindo o caminho mais positivo em busca daquilo que os traz felicidade com isso ensina que mesmo em meio aos imprevistos e negatividade tem uma opção de escolher fazer a alegria uma constante em nosso caminho em nossa vida autenticidade a outra mensagem a última mensagem que vem trazer para você né beija-flor tem uma característica né que distingue de outra aves os zumbidos suaves de suas aves cresce que esse zumbido nos transmite cura e energia todos nós temos nosso próprio zumbido uma característica que nós difere daqueles ao nosso redor e não devemos ter medo de mostrá-lo a sua particularidade pode ser um exemplo ou energia de cura para alguém ao seu redor seja fiel a quem você realmente é todas essas mensagens são muito reais e positivos para nosso crescimento desejo portanto ao encontrar-se com beija-flor mantenha seu coração e mente bem aberto para observá-lo para absorver suas seus ensinamentos e incorporá-lo em sua vida para realidade mais iluminada e feliz então pessoal ao ter um beija-flor entrando na sua casa você não se preocupe que o beija-flor ele não tá em nenhum tipo de mensagem negativa para sua vida nenhum tipo de energia negativa para dentro da sua casa apenas ele traz paz é alegria e felicidade amor para você e prosperidade então beija-flor é tem muitos símbolos positivos para você então quando beija-flor entra dentro da sua casa você pode ficar feliz está que os seus significados são muito positivos então pessoal espero que tenha curtido esse vídeo desculpe qualquer erro meu da minha parte tá perto se você quiser que tenha curtido esse vídeo puder postar seus comentários e até o próximo vídeo pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí